Música Olá, eu sou Isabel Hickman e está começando mais um E-Fashion Weeks, hoje trazendo a 21ª edição do Fashion Hill, Primavera-Verão 2013. Nessa edição, o Fashion Hill acontece no Jockey Club e traz como tema a botânica e a alma ambientalista do Rio de Janeiro. A Blue Man abriu a Semana de Moda do Fashion Hill apresentando uma coleção multicolorida e com muita estampa para comemorar seus 40 anos de existência. A estilista Sharon Azulay arrasou. Nossa inspiração foi Blue Man. A Patashu apresentou uma coleção leve, com tons delicados e frescos e uma modelagem bem solta para deixar a roupa muito confortável no corpo. Eu, particularmente, adorei. A gente está trazendo uma coleção bem fresh, bem solta, bem leve. E nos bastidores e corredores encontramos muita gente bonita dando pinta para lá e para cá. Encontramos o cantor Tony Garrido e a cantora Fernanda Abreu que trocaram umas palavrinhas com a gente. Estou dedicado só à música agora, mas daqui a pouquinho dá aquele bichinho assim que me deixa nervoso e eu começo a fazer outra coisa rápido. Já acabei todas as minhas composições e agora estou me preparando para entrar no estúdio para gravar. Nesse bloco você assiste os desfiles de Blue Man, O Boy, Sacada, Patashu e Alessa. Eu sou Isabel Hickman e você está assistindo o E-Fashion Weeks, hoje trazendo a 21ª edição do Fashion Hill Primavera-Verão 2013, aqui pela E-Entertainment Television. É uma dificuldade falar de 40 anos com 20, essa história dele. Então foi por ele homenagear a moda praia, falar de Lênin, Salinas e Bumbum e falar dos ícones da marca, Rose de Primo, Monique Evans. É contar a história da Blue Man da maneira mais bonita e tentar fazer um terço do que ele faria. Então a gente, a nossa história foi a nossa, a nossa inspiração foi Blue Man. Acho que não tinha como olhar para outro lugar. A inspiração da coleção é oriental, principalmente no Japão. A ideia foi trazer toda essa cultura do Oriente, das meninas modernas, das harajuku, dos mangás. Modelagens que lembram os kimonos, os obis, as próprias coquestes. A gente usou muito o formato de origami, então os vestidos têm detalhes de origami. A gente criou uma estampa de panda, que é um bicho oriental fofo e isso tem muito a ver com a coleção. Os tecidos também são tecidos mais estruturados, então a gente usou bastante orgãsas, tafetais, xantumos. São cinco anos que eu estou solteiro, então tem horas que dá saudade de ter alguém bem diferente do Max. O Marcelo é um cara romântico. Fiz uma viagem para o Marrocos e fiquei completamente encantada, tá? Com a diversidade cultural, o colorido do Marrocos me chamou muito a atenção quando você entra naqueles mercados. A gente usou muito tecido fluido, em tons de degradê, as sedas fluidas, as formas amplas. Mesmo no tecido de musseline, a gente fez acabamentos em couro, usando um couro todo trançado, de forma artesanal. A inspiração da coleção é o movimento impressionista, os Jardins de Monet. Então a gente está trazendo uma coleção bem fresh, bem solta, bem leve. São tons claros, tons pastéis, mas vibrantes. E a gente está também com tecidos nobres. O que a gente está primando é pela seda. Então é o crepe de chine, o georgette de seda, é um tule que é bem transparente. Então ele não aparece, o que nos proporcionou trabalhar montagens das peças. Então cria uma certa ilusão, como se a roupa fosse uma moldura mesmo. Ela está meio pendurada no corpo. Vou voltar para a televisão. O meu filho me animou tanto na vida que eu resolvi fazer a novela. Estou muito feliz com isso. Esse verão é a festa de 10 anos. A Alessa faz 10 anos hoje na passarela. Então é um momento de festa, festa da Alessa, festa popular brasileira. Então toda a coleção é inspirada em temas brasileiros, tipo bandeirinhas São João, bandeirinhas Volpe, bandeirinhas nordestinas. E a base que a gente está usando é toda de algodão, então tecido fresquinho, algodão de lese. Então ele já vem bordado antes de ser estampado. Trabalho super gostoso, aconchegante e festivo também. Essa edição do Fashion Rio acontece no charmoso Jockey Club do Rio de Janeiro. E para deixar o lugar ainda mais bonito, falamos com as gatérrimas Renata Kirti e Marcélia Friis. Eu cheguei de Nova York há uma semana e eu vim mesmo só para fazer um trabalho, que foi o desfile da Eli, que teve lá em São Paulo. Só que daí acabou fechando dois trabalhos, fechou mais um editorial, fechou uma campanha. Deles, não, por que você já não fica, já faz o Fashion Rio? Deu, gente, eu achei que eu nem fosse fazer, então, não, perfeito. Hoje eu já estou cansada, já estou com sono, quero ir para casa dormir. Tentei mais dois desfiles junto com esse daqui e amanhã começa tudo de novo. Sete da manhã, já deve com certeza ter alguma prova para a gente fazer. No próximo bloco não percam os desfiles de Filhas de Gaia, Totem, Melquiseda, Salinas, Companhia Marítima e TNG. Eu sou Isabel Hickman e você está assistindo o E-Fashion Weeks, edição primavera, verão 2013, do Fashion Rio, pela E-Entertainment Television. Não sai daí não que o programa de hoje está tudo de bom. Já, já eu estou de volta. Não sai daí não que o programa de hoje está tudo de bom.